Oi tio Chico, a minha pergunta é sobre conforto na hora de viajar. Atualmente eu tenho uma Phaser 250 2014, muito novinha. Ela é toda equipada para viajar, ela tem o riser de guidão, ela tem bolha defletor, ela tem a capa da GV Bancos que é excelente, eu recomendo mesmo. E eu faço a viagem uma vez por semana, nessa moto, 140 km e de volta no total. É uma hora para ir, uma hora para voltar. E quando dá cerca de 35, 40 minutos, eu sinto dor na lombar. Aí começa a queimar mesmo. E eu faço atividade física, sou professor de educação física, sou uma pessoa leve. E mesmo assim eu sinto dor na lombar. E eu faço essa viagem já de moto, já tem muitos anos, já tem muitos anos. E eu queria saber o seguinte, a minha pergunta é a seguinte. Se eu comprar uma moto com uma maior potência, tipo uma Dominar 400, uma Versys 300, alguma outra moto que tenha uma cilindrada maior, ela vai me dar mais conforto para viajar? Ou por que a moto, ela de mais cilindrados, ela dá também um conforto maior? Essa é a minha pergunta. Tá certo? Muito obrigado aí. Valeu, Chico. Então, não é a questão da moto ser de maior cilindrada, dar mais conforto. Não é só isso. Tem algumas questões vinculadas à maior cilindrada de dar um conforto que eu vou dizer já já. Mas é a moto vestir em quem está pilotando. O condutor não é o inverso. Não é o condutor que tem que se adequar à moto. A moto tem que se adequar ao condutor. Então, não sei sua altura, mas você deve ser uma pessoa alta. Então, pessoas mais altas, com motos baixas, você tem uma moto baixa. Então, você vai ficar mais com a coluna mais, você vai envergar um pouco mais, você vai ficar com dores no joelho. E talvez a suspensão da moto, ela prejudique sua lombar. Então, geralmente, esses problemas de dores, isso é geralmente que eu não posso falar como especialista, que eu não sou. Mas a da minha experiência, da vivência que eu tenho, é que motos mais baixas, com pessoas mais altas, geralmente, levam esses problemas. Ou motos que têm uma característica de suspensão que dá exatamente bem na lombar. Scooters, moto custom. Então, elas têm uma suspensão que, dependendo da posição que você fique, vai direto na lombar. Então, quais são as motos mais apropriadas para pessoas que são mais altas? Motos de longo custo de suspensão. Moto trail, moto crossover. São motos mais altas, elas têm um custo mais longo e mais confortável de suspensão. Motos mais baixas têm um custo mais curto de suspensão e a posição deixa a pessoa um pouco mais envergada. Então, isso aí incomoda, gera o desconforto. Pessoas mais baixas não vão ter tanto problema, a não ser que elas tenham problemas crônicos de coluna. Aí, a situação é outra. Não adianta ir para moto trail, ir para moto de qualquer tipo. A dor virá. Então, você como professor de educação física, você sabe disso. Exercitar, musculatura, fazer um tratamento. E, para alguns, usar protetor de coluna. Principalmente para quem viaja. É um dos itens de maior conforto e segurança. Não é só um item para preservar a coluna no eventual acidente. Mas, é um item que vai manter sua coluna mais sustentada. Então, é assim, excelente. Eu já viajei, mas eu viajei muito com um protetor de coluna, exatamente para manter a sustentação da minha coluna. Eu ficava com um conforto absurdo. Então, é um item que eu recomendo muito para quem viaja de moto. No seu caso, Rafael, se você for uma pessoa mais alta, eu recomendo você comprar uma moto mais alta. E é a questão da ergonomia da moto e não da potência. Agora, para fechar, o que tem a ver a potência, então? Motos mais potentes, você tem aí um tempo mais curto para uma viagem. Então, você consegue, por exemplo, você consegue uma viagem com uma moto de 12 cavalos. Você vai levar, até você chegar aos 500 quilômetros, você leva muito tempo. Você vai chegar no máximo a 100 quilômetros por hora, vai ficar numa média de 100 por hora. Enquanto uma moto mais potente, você consegue ficar numa média de 120. Então, você consegue ter uma viagem que ela transcorre mais rápido. Você tem aí menos tensão em relação às ultrapassagens. E viagem de moto, em algumas situações, gera muita tensão. Tensão muscular, tensão mesmo. E o próprio conforto de algumas motos de maior potência depende da moto. Gera essa distensão muscular, mais tranquilidade nas ultrapassagens. E também tem tudo coisa da cabeça mesmo. E o tempo de viagem acaba ficando mais curto. Porque você consegue alcançar uma velocidade maior. Mas, tem exemplos de motos que eu já usei. Por exemplo, a Himalayan 411. Sem dúvida, foi a moto mais confortável que eu já viajei na minha vida. Porque eu já fiz 16 horas de viagem com essa moto e cheguei inteiro. Agora, qual o problema dela? Eu fazia uma média de velocidade de 100 quilômetros por hora. 110 no máximo. Eu tô falando de média. Média, na realidade, é menor, né? Mas, assim, eu alcançava 100, 110, com picos de 120 para ultrapassagem. Talvez 130. Então, demorava muito para eu fazer os mil quilômetros. Eu fiz mil quilômetros em 16 horas. Porque eu tive problemas na rodovia, né? Enfim, ter aquele sig-pare. Mas, a moto é extremamente confortável. A Himalayan. A Himalayan é uma das motos mais confortáveis que eu já viajei. E olha que eu já viajei um monte de moto grande, pequena. Mas, a Himalayan é espetacularmente confortável. E é uma moto de baixa cilindrada. Então, não é muito em relação a moto ser mais potente. Ela vai dar mais conforto. Não é isso. É a ergonomia da moto. E, por exemplo, motos custom. A galera aqui acha que aquela moto custom que tem pedaleira avançada é confortável? Não é. É uma invenção isso aí, tá? Porque a sua coluna... Vamos supor que o fundo dessa parte aqui é a sua coluna, é a sua lombar. Quando você está na moto custom, você fica assim, ó. Tua perna está aqui, esticada. Teu pé está aqui, no comando avançado. E tua lombar está aqui, ó. Nesse C aqui, tá vendo? A sua lombar fica bem aqui. E onde é que está a suspensão? Ela está batendo aqui, ó. Então, toda vez que a moto dá uma porrada na suspensão, vem aqui na lombar, ó. E uma moto trail, ou até mesmo uma moto que você fique com a pedaleira mais centralizada, teu corpo vai fazer assim, ó. Você vai montado. Então, a tua coluna, a tua lombar fica aqui, ó. E a suspensão, ela está aqui. Então, você não tem um impacto na lombar. É bem diferente. E o teu pé está aqui, ó. Centralizado. Diferente de uma custom, que você está assim e o pé está aqui. E ó, pancada aqui, ó. Então, as pessoas têm ilusão de que moto custom, pelo fato de ter comando avançado, é super confortável. Não é. Já tive moto assim e eu sentia muita dor na lombar. E eu tenho uma Iron 1200 e eu não quis colocar comando avançado. Ela tem uma pedaleira centralizada. Ou seja, a minha Iron, você vai um pouquinho assim, mas ela ainda tem uma pedaleira centrada. E tem gente que pega e coloca uma pedaleira avançada. Comando avançado. Aí você fica assim, ó. E aí, o que não é confortável, piora. E uma das motos, por exemplo, estilo clássico, mais confortáveis que eu tenho é a Classic 350. Porque você vai assim, ó. Mesmo ela tendo aquele perfil clássico, você vai assim, montadinho. Pedaleira centralizada, diferente da Meteor, 350. Você vai assim, ó. Ó, a lombar tá aqui, ó. É só testar a moto que você vai ver. Então, a Classic também tem uma das posições mais confortáveis do mercado, sendo a moto na pegada clássica. Então, Rafael, não é questão da moto ser mais potente, e sim da moto ter uma ergonomia que lhe dá conforto. Então, todo mundo tem que ter essa consciência. A moto é proposta, e a moto tem que vestir na gente, não o inverso. Beijão, querido. Beijão, espero que vocês tenham gostado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma